Iniciemos juntos o nosso programa oração da manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte, Deus abençoa seu lar, sua vida, seu trabalho. Você aqui da nossa Diocese de Formosa e você também de outros lugares próximos e distantes. Nós estamos unidos pelo dom da fé, nós somos cristãos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós aceitamos a regeneração de nossas vidas pelo mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e estamos, no início desta manhã, nos colocando diante de Deus, a fim de que a nossa quarta-feira seja toda ela na humildade de São José, dando sequência às nossas meditações do livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sara, no número 236, porque várias pessoas já adquiriram esse livro e estão acompanhando a leitura do mesmo. Como pretender nos aproximar daquele que está, além de tudo, adotando uma atitude negligente e descuidada? Já em seu tempo, São João Crisóstomos exortava, em uma bela humilha chamada sobre o cemitério e a cruz, que os fiéis fossem cuidadosos com a procissão da comunhão. Pedia-lhes que só se aproximassem imbuídos de temor, veneração e reverência. E se admirava dizendo, os anjos guardaram o túmulo de Jesus com temor e recolhimento. Tu que estás indo à mesa onde se imola o cordeiro vivo, no caso aqui a missa, a Eucaristia, e não a um túmulo vazio, te aproximas em desordem com alarido, gracejando cada um com quem está ao lado? Hoje, o que diria Crisóstomos de nossas filhas de comunhão? Quantos padres se dirigem ao altar do sacrifício, tagarelando, conversando ou cumprimentando os presentes, em vez de se imbuir de um silêncio repleto de reverência? Como é possível desconsiderar o sofrimento de Cristo carregando sua cruz e caminhando com dificuldades sob o peso de nossos pecados em direção ao sacrifício? Logo no início dessas nossas celebrações eucarísticas, há tantos padres que andam triunfantemente e sobem ao altar, acenando à esquerda e à direita, para parecerem simpáticos. Nutrem o triste espetáculo de certas celebrações eucarísticas. Por que tanta leviandade e mundanismo na celebração do santo sacrifício? Por que tanta profanação e superficialidade diante da ordinária graça sacerdotal que nos torna capazes de fazer surgir substancialmente o corpo e o sangue de Cristo mediante a invocação do Espírito Santo? Por que alguns se sentem autorizados a improvisar ou inventar orações eucarísticas que escamoteiam as palavras divinas em um derramamento de pequeno fervor humano? Seriam as palavras de Cristo insuficientes e por isso seria preciso multiplicar palavras meramente humanas? Será preciso lançar mão de fantasias e de criatividades subjetivas até mesmo nesse único e essencial sacrifício? Em vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Adverte-nos Jesus em Mateus 6, 7 Muitos cristãos fervorosos tocados pela paixão e morte de Cristo na cruz já não têm mais força para chorar ou lançar um doloroso grito dirigido aos padres e aos bispos que se apresentam como animadores de espetáculos e erigem-se em protagonistas principais da Eucaristia. Esses fiéis ainda nos dizem Eu penso, prezado ouvinte, que essas palavras do cardeal nos faz olhar para a nossa igreja do Brasil Vamos olhar aqui a igreja do Brasil Quanto nós precisamos aprender Às vezes o padre que faz tantos alaridos na missa com os leigos e etc Às vezes ele Coitado, não teve uma formação no seminário Não teve um diretor espiritual que compreendesse o que é o mistério da missa Não teve um bom professor Eu mesmo saí muito vazio do seminário Com grandes lacunas Que a gente vai aprendendo Estou tentando aprender ainda A missa não é lugar de espetáculo E digo mais Desculpa até a espada aqui da minha diocese A missa não é lugar de cantar parabéns Em vez de você cantar parabéns Por que que na oração final Você convida os aniversariantes para receber uma bênção O canto dos parabéns não tem nada a ver com liturgia Quantas vezes já cantei isso Quantas vezes já fiz isso Hoje a gente vai corrigindo Mas a missa não é um lugar de brincadeira Às vezes as pessoas me cobram Ah, o senhor é muito sério na missa Mas a missa não é lugar de sorrir Na missa eu estou no Calvário Na missa nós estamos ali Lembrando a morte de Cristo É um lugar de dor Daí que a liturgia antiga Muito odiada por tanta gente Que não foi abolida pelo Conselho Vaticano II A missa de São João XXIII O padre celebra a missa profundamente focado no mistério Missa mais silenciosa É uma missa piedosa Que a gente tem que reconhecer isso Na missa do rito antigo Não há lugar para essas criatividades Que nós temos em nossos dias Que não ajudam a rezar E vocês leigos Vocês que cantam na igreja Que ajudam na liturgia Precisa estudar mais a liturgia Eu indico o livro Introdução ao Espírito da Liturgia Do Papa Bento XVI Que é fundamentado em Guardine Que vai ajudá-los A compreender A natureza da liturgia Da Eucaristia Meus irmãos A missa É o andar de cima Da nossa igreja No pavimento de baixo Estão as pastorais A evangelização O grupo de oração Em que se canta Pode ter todas essas alegrias Porque é uma coisa mais querigmática Mas a missa não A missa é mistagogia A missa é silêncio A missa é adoração A missa é sacrifício É entrega A missa É algo tão profundo Que se mistura com o profundo de Deus Que nós não temos palavras adequadas Para definir a celebração da Eucaristia Então vamos respeitar A liturgia eucarística A missa não é propriedade do bispo Nem do papa Nem do padre Ela é de Cristo A liturgia é um patrimônio do Senhor Nós não somos donos da liturgia Quantas e quantas bobagens nós fazemos na liturgia? Não pode Alguém me perguntava Ah, mas pode fazer essas encenações com bonecos Na missa das crianças? Não, não, não precisa Faça a missa dentro da simplicidade que as crianças compreendem Mas sem negligenciar o mistério Pois a criança desde pequena Ela já deve ser iniciada no mistério As criatividades Elas são supérfluas Elas são vazias Elas são desrespeitosas Com a essência profunda do mistério Vamos ficar naquilo Que é próprio Da liturgia Não há necessidade de fazer Esses arrodeios Não tem necessidade de fazer missa disso Missa daquilo A missa é a única Ah, mas nós temos que fazer uma missa sertaneja Uma missa assim Para chamar a atenção do povo Está tudo errado Não é esse o caminho Não é esse o caminho A gente pode fazer Momentos assim Na festa do padroeiro Na novena Lá na barraquinha Mas Missa É missa O sagrado Não pode ser tocado Com as coisas Da nossa criatividade Humana A aclamação ao evangelho de hoje Nos apresenta João 3,16 Deus o mundo tanto amou Que ele deu o seu próprio filho Para que todo o que nele crê Encontre vida eterna Quantas vezes nós já lemos Esse versículo Nosso programa Oração da manhã Mas não tem problema Pois A palavra de Deus não passa Ela é a mesma Assim como o sol nasce Todo dia Do mesmo jeito E se põe Vem a noite Vem o dia Assim também A palavra de Deus Ela não muda Assim também A liturgia Nós temos que mudar Temos que ter criatividade Não Não há necessidade A vida Ah mas é rotina Não Não é rotina A rotina é você que faz Pois o sol Nasce E se põe Todos os dias Vem o tempo da chuva Vem o tempo da seca É a mesma coisa Nós temos nossas Necessidades fisiológicas Todos os dias Não há necessidade De fazer criatividade Para isso Também a liturgia Ela é um movimento Que acompanha O ordinário Da nossa vida E a palavra de Deus É isso também Nunca envelhece A palavra de Deus A liturgia também Nunca envelhece O que envelhece É o espírito humano Acata De busca De criatividade De coisas passageiras Não adianta O altar É o mesmo Nós não precisamos Dessas criatividades As nossas igrejas Antigas Que está aí Há séculos Edificada Que já formou Milhões de pessoas É a mesma A palavra de Deus É a mesma A liturgia É a mesma O pecado A desgraça Do ser humano Continua sendo o mesmo E a graça É eternamente A mesma O espírito de Deus Não muda Cristo é o mesmo Ontem Hoje E sempre Então Com silêncio Com a prática Do silêncio sagrado Nós vamos entender Essas realidades E não vamos ficar Brigando Por criatividades Inócuas Pai Santo Encha-nos De santa humildade Para compreendermos A nossa vida Como ela é As dores Os desafios As dificuldades Os sofrimentos Dá-nos Senhor A humildade Para que No momento Certo Que o Senhor Determinar Para nós A gente pode Aceitar A tua vontade Inclusive Na hora Da nossa morte Amém Pela intercessão De São José Seja abençoado Seu dia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fique em paz Amém 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 Obrigado.